Eu tenho horror do incompetente prestativo. Pior raça que tem, porque a pessoa chaca comigo, mas a pessoa é a melhor pessoa do mundo, ela tem um sorriso aqui, ela tá ali na sua frente esperando, coordenada, porque ela jura que ela vai conseguir fazer o melhor, mas você tá de longe já vendo que não... Não vai dar certo. Não, e eu faço tudo porque minha cara não disfarça muito. Então assim, é muito angustiante, aí você tem sempre o incompetente prestativo, e eu, tá ótimo, tá... E eu tenho que trabalhar isso, porque senão eu me intrometo na luz, nas outras coisas, eu me sobrecarrego, e ao mesmo tempo vira inconveniente, porque cada pessoa ali tem o seu trabalho, mesmo que eu esteja vendo que está errada. Eu entendi.